Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Norteando, o podcast oficial do IFNMG. Meu nome é Giovana Rabello, sou acadêmica de Engenharia Química do Campus Montes Claros. E para me ajudar na condução do programa de hoje, o nosso sexto episódio, eu conto com a Tainá. Oi gente, eu sou a Tainá Nobre, sou estudante de Informática do Campus Germantina. E hoje a gente vai abordar um tema muito interessante, que é como investir na carreira profissional, como se preparar para o mercado de trabalho, como escolher para qual caminho seguir, que são muitas dúvidas que a gente tem que passam na cabeça dos jovens, principalmente na quarentena. É isso mesmo, Tainá. Escolher uma profissão não é uma decisão fácil, ainda mais quando somos muito jovens. Por isso, trouxemos aqui hoje dois convidados que são especialistas em gestão de pessoas, têm bastante experiência profissional e vão nos ajudar a descomplicar esse universo. Primeiro eu tenho ela, que é professora universitária. Maria Fernanda Ruas, conta para a gente, qual é o seu norte? Boa tarde, boa noite, bom dia, né? A gente não sabe bem o horário que vão nos ouvir, mas meu norte, eu sou formada em jornalismo. Como você mesmo falou, eu sou especialista, sim, em gestão de pessoas. Eu sou professora universitária e o meu norte é justamente tentar ajudar esses jovens, que são meus alunos, a caminharem sozinhos e conseguirem alcançar o melhor nas profissões que escolheram. E a gente também tem o Rafael Gonçalves, formado em administração e diretor de gestão de pessoas do IFNMG. Diz aí, Rafael, de onde você vem e para onde você vai? Opa, bom chegar nesse papo com vocês. Eu sou professor do Instituto, sou professor na área de administração e apaixonado por gente e gestão. Eu acredito que são dois aspectos fundamentais para o sucesso, naturalmente, das pessoas e também da sociedade, porque são dois elementos fundamentais, as organizações e as pessoas. Então, meu norte e de onde eu vim e para onde eu venho, vou pegar aí uma carona, através das pessoas e através da orientação das pessoas, promover o desenvolvimento aí, enfim, e um impacto nesse mundo, né, que tanto precisa de mudança o tempo todo. Então, a gente está aí colaborando, aprendendo e ensinando todo mundo que passa pelo nosso caminho. Então, nós sabemos que a escolha de uma profissão tem um grande impacto na nossa vida de modo geral e nós, jovens, ainda temos algumas dificuldades com relação a isso, que são questões como que profissão seguir, como se posicionar no mercado de trabalho, como melhorar o currículo, dentre outras questões. Para aqueles que já estão, de certa forma, inseridos em uma carreira profissional, surgem questionamentos no sentido de como acompanhar as tendências e se manter sempre atualizado frente às novas demandas, isso sem falar no contentamento profissional e na satisfação pessoal. Nesse período de isolamento, em que estamos todos dentro de casa, é possível que tomemos algumas iniciativas para o nosso autodesenvolvimento e que nos auxiliem na nossa carreira profissional. Então, o home office tem sido uma alternativa muito boa para diversos ramos profissionais durante a quarentena. Considerando a maneira que o mercado vai se desenvolver depois que as coisas se normalizarem, entre aspas, vocês acreditam que essa prática vai continuar sendo uma tendência? Eu acredito que sim. O Rafael talvez possa falar até um pouco melhor, já que é administrador, mas eu acredito, assim, de uma maneira muito forte que essa tendência do home office veio para ficar. A gente percebe aí um monte de gente se adaptando para isso, né? As pessoas aprendendo a levantar, a tomar seu café, vestir uma roupa diferente de pijama, né? E sentar ali em um lugar que possa, de fato, trabalhar. Eu só fico, assim, às vezes um pouco preocupada porque eu acredito que as empresas vão ter que se adaptar um pouco por conta de questões mesmo de legislação, sabe? Porque a legislação trabalhista vai ter que ser pensada para essas pessoas que vão ficar em casa, né? Afinal de contas, a gente precisa imaginar que o ambiente de casa, querendo ou não, não é um ambiente, ergonomicamente falando, ideal, né? Nem todo mundo tem um lugar com uma iluminação legal, uma mesa, uma cadeira, enfim. Então, assim, tem algumas coisas que talvez possa trazer um passivo para as empresas, né? Fora a questão relacionada a, sei lá, a conta de água, luz, né? Essas coisas. Mas eu acho que, em compensação, isso traz uma produtividade muito maior para as pessoas, né? Eu falo eu, por exemplo, a pandemia começou junto com o final da minha licença maternidade. Eu tenho um bebê de nove meses, de oito meses, desculpa, e eu estou tendo a oportunidade de ver coisas que talvez se a gente estivesse no momento normal, eu não participaria com tanto afinco, né? No desenvolvimento da minha filha. Não só eu, mas meu marido também, que está tendo essa oportunidade de ficar em casa. Então, eu acho que o home office é uma opção para muita gente. Vai ser, né? Daqui para frente também. E até para as empresas, do ponto de vista de algumas coisas, que eles vão poder economizar um pouco, né? Então, eu acho que é uma tendência que vai continuar assim. Quando você fala da experiência de ser mãe e de estar cuidando de uma criança ali durante a pandemia, eu sou pai também de uma menininha de nove meses. E aí, a gente começa falando do aspecto das pessoas, né? Porque as pessoas estão vendo um mundo de possibilidades e de vantagens nesse modelo flexível, né? Nesse modelo de home office. E essas escolhas das pessoas, dos profissionais, Giovanna e colegas do Norteando, elas também guiam a decisão das organizações. As organizações, elas estão caminhando e se construindo agora no sentido muito mais humano. É esse o rumo que a gente espera que as organizações trilhem. E considerando o aspecto humano, é preciso entender aquilo que satisfaz o profissional, né? Porque também, para reter os bons profissionais, para atrair os bons profissionais, esse aspecto da flexibilidade, das condições de trabalho, o aspecto humano dentro das organizações, vai ser fundamental. Então, também acredito no home office como um modelo de trabalho alternativo. Talvez algumas organizações mais adaptadas a isso, outras ainda começando a se organizar nesse sentido. Mas muita gente já enxergando aí um ganho e muitas possibilidades para o trabalho remoto, para o home office. A gente tem notícias, né? De grandes organizações em cidades de grande porte, em capitais, já transferindo suas sedes ou vendendo as suas sedes gigantes, né? Prédios enormes. Levando para o interior, para espaços menores, levando só a base de TI, muitas vezes a base estrutural, né? Equipamentos. E liberando os profissionais. Algumas grandes empresas já declarando o home office para o resto da existência da empresa. Então, eu vejo que é um caminho sem volta. A questão é como que nós, profissionais, vamos nos adaptar rapidamente a esse novo contexto. É, com certeza. Aqui na minha casa, por exemplo, assim, eu tinha um espaço para produzir minhas aulas, elaborar, né? Estudar um pouco. Mas era uma coisa, assim, pequenininha. Era uma mesinha normal e tal. E agora, com essa necessidade de ficar mais em casa, principalmente com essa vinda do home office para o meu marido, a gente teve que adaptar. E, assim, tá um mega escritório, praticamente, né? Monitor, teclado, não sei o quê e tal. Aí, agora, cadeiras diferentes, não sei o quê. Então, assim, eu acho que as pessoas, a gente vai se adaptando mesmo. E eu acho que não tem muito preço, né? Igual o Rafael estava falando da questão de humanizar. Não só as empresas, mas eu acho que todos os setores estão muito preocupados com essa questão de humanização, né? As pessoas, de fato, estão sendo mais vistas e estão sendo colocadas mesmo em destaque, né? E, assim, eu acho que não tem preço você poder almoçar na sua casa, almoçar com sua família, na mesa, poder tomar um café com mais tranquilidade, né? Eu acho que isso não tem preço, não. E, de fato, eu acredito muito que as empresas precisam começar a pensar nesse bem-estar do funcionário, porque a produtividade, obviamente, aumenta muito. E essa questão do home office, né? Foi muito brusco, porque até então a gente estava tendo essa tendência, né? De levar o trabalho para casa. Geralmente, assim, em algumas empresas já estava sendo implementado isso, mas aí, de repente, todo mundo se viu com a necessidade de bruscamente mudar totalmente a rotina. E aí, nesse sentido, voltando, né, um pouco ao nosso assunto, a gente tem a possibilidade de entrar mais em contato com a nossa questão do autodesenvolvimento no sentido da carreira profissional. E, além disso, a gente pode aproveitar também as redes, né? Que a gente tem bastante. E como a gente pode, assim, construir o nosso currículo e amplificar a nossa aprendizagem dentro de casa? Eu acredito que esse contexto de mudança, primeiro, ele gera um incômodo, ele gera uma tensão, gera um desnorteamento, né? Vou fazer uma brincadeira aqui com o projeto de vocês. Mas depois a gente vai encontrando o norte. E aí que está o bacana, né? Você tem várias possibilidades de ajustar o norte também da sua carreira profissional. Primeiro, que a gente tem que olhar para o aspecto profissional como uma carreira. Carreira no sentido de uma trajetória. Então, você olha por todo um percurso que você pretende, que você vai passar, né? Principalmente para o jovem. Então, primeiro, antes de falar em aproveitar aquilo, o momento, a gente tem que lembrar também, mas o que eu quero? Para onde eu estou querendo ir? Qual é o meu projeto profissional de carreira? E a partir daí a gente vai saber onde se colocar. Escolher as redes corretas onde a gente vai interagir. Escolher os cursos corretos, né? Que a gente também vai ter um ganho, um potencial aí ao dedicar um tempo e um esforço. E tem muita coisa na rede, muita coisa gratuita, muito evento, muita atividade, palestra, curso, webinars acontecendo. E eu aponto uma rede especial que é o LinkedIn que todo mundo que precisa falar de carreira e que pensa em se projetar na carreira, eu entendo que deveria estar lá. Mesmo profissionais em formação, é uma rede muito bacana que eu interajo há mais de 5, 6 anos pelo menos e vejo como cresceu e como tem muito jovem lá mostrando trabalho, interagindo, trocando experiência. Eu acho muito bacana e vejo que tem muitas oportunidades nesse sentido. Fora o LinkedIn, a grande parte das profissões hoje, eu enxergo que é possível também você ir para um lado mais autônomo, mais uma espécie de profissional liberal. E querendo ou não, com essa questão da pandemia, a gente teve uma revolução nas redes. Não teve jeito, as redes sociais passaram a ser quase que um único instrumento para uma comunicação, para uma relação entre as pessoas. Então, essas redes começaram, muita gente começou a profissionalizar essas redes. Eu até comento muito com os meus alunos, principalmente os de odontologia e de nutrição, que são profissionais que vão ser autônomos, enfim. Eu até comento muito com eles para esses cuidados com as redes sociais deles, porque para mim, no meu ponto de vista, a nossa vida profissional, a nossa carreira, ela começa, não é quando a gente recebe o diploma, mas naquele primeiro dia de aula, onde a gente conhece os professores, conhecem os colegas, porque a nossa carreira está sendo construída ali. É ali que a gente faz nossa primeira rede de contatos, é dali que possivelmente a gente vai ser indicado para o nosso primeiro trabalho, é ali que talvez possa nascer parcerias, sociedades, né? Então, eu enxergo que as nossas redes sociais, elas precisam ser cuidadas desde o primeiro momento que a gente entra aí numa faculdade, num curso, e etc. E uma coisa interessante que o Rafael falou, né? Sobre os eventos, etc. Tem várias escolas que estão fazendo cursos que já tinham até, na verdade, cursos EAD, que estão oferecendo cursos livres, cursos de extensão, pós-graduações, às vezes até graduações, com preços muito baixos, e sempre pensando nessa questão da pandemia, né? Tem muita gente que perdeu o emprego e está precisando de um norte, né? diferente, que está precisando se guiar por algum caminho, né? Que, de fato, está perdido. Então, tem muita escola com preços, assim, sei lá, muito baixos, que até para uma pessoa que, nesse momento, está desempregada, ela consegue investir num curso para alguma coisa. Então, eu acho que esse momento, de fato, tem sido um momento, de certa forma, especial. Claro que é muito triste o que está acontecendo com algumas profissões, é muito triste muita gente perdendo o emprego, mas, ao mesmo tempo, eu tento ver sempre o lado positivo das coisas. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, é aquele momento da gente colocar os pensamentos no lugar, pensar, será que eu estou feliz com isso? Será que eu não estou? Que eu escolhi a profissão certa? Será que não dá para eu fazer uma outra coisa que vai agregar? Então, eu acho que é esse momento. E outro gancho aí do Rafael, o LinkedIn, ele é fantástico, assim, e eu também concordo com ele, que todo mundo precisaria ter um perfil lá, né? porque até oportunidades de emprego aparecem ali o tempo todo. Inclusive, eu ia até falar, né, na questão do LinkedIn que o Rafael abordou aí. Eu já havia feito o LinkedIn, né, na minha graduação. Há uns dois anos atrás, eu sentia essa necessidade, né, uma rede social profissional. Hoje em dia, com tanta rede social, então, ele vem com essa proposta muito interessante. E aí, nessa quarentena, eu intensifiquei a minha atuação no LinkedIn, assim, e lá eu conheci e tive acesso pela divulgação de outros perfis e tal, a vários cursos, fiz alguns cursos que custavam, sei lá, 400, 500 reais, eu fiz de graça porque eles abriram o acesso por um certo tempo. Então, assim, o LinkedIn, pra quem tá nos ouvindo aí e tá pensando aí nessa questão da carreira profissional, é fundamental. A partir de lá, a gente tem vários insights de carreira, você conhece pessoas, você se conecta, né, com pessoas da área que talvez você tenha interesse, você pode trocar ideia com essa pessoa. Então, nesse sentido, o LinkedIn ainda é muito interessante mesmo. Eu tenho procurado, porque eu ainda tô no início, né, do primeiro ano do ensino médio, mas eu tenho procurado algumas coisas, porque acaba que tem tanta coisa que a gente pode fazer, tem tanta profissão e tem muita ferramenta que pode ajudar e é sempre bom conhecer ferramentas novas. Pra pessoas como eu que ainda estão aprendendo a descobrir o que é, é muito legal. E pra quem já tá inserida no mercado de trabalho, que pode continuar conselhando o seu currículo, que dicas aí vocês podem dar? Olha, eu acho, Tainá, que esse é o caminho também, sabe? Assim, como eu falei, tem muita escola legal com cursos gratuitos, tem muita escola legal com curso muito baratinho, tipo, coisa de 50 reais, 80 reais, né? Cursos que, que são cursos livres, cursos de extensão, que podem, por exemplo, te dar esse norte aí pra uma futura carreira, né? No seu caso, pra pessoa que já tá dentro do mercado de trabalho e às vezes tem dúvida, porque, por exemplo, igual a Giovana falou que faz engenharia, né? Engenharia, mesmo se ela escolher uma engenharia específica, tem tanto, tanto coisa, né? Assim, às vezes você vê um engenheiro enfiado numa profissão, assim, numa atuação, desculpa, que você fala assim, uai, mas como assim? Mas é possível, né? Então, a engenharia, por exemplo, é uma profissão que eu vejo que tem uma possibilidade muito grande, o Rafael mesmo que é administrador é outra profissão que tem, sabe assim, uma amplitude de atuação, nossa, eu não consigo nem enumerar quantas. Então, assim, talvez é uma opção de, em alguma coisa específica que você enxergou dentro desse, de algum curso que você fez, você visualizar uma profissão que você não tinha pensado, né? Por conta dessa atuação. Eu acho que essa época de pandemia, eu falei assim, a gente tem que tentar visualizar o que é bom, né? Ver o lado positivo. É uma oportunidade que, assim, muita gente está proporcionando cursos, está proporcionando palestras, né? Através dessas lives e etc. Muitas palestras que podem acrescentar muito sim no currículo, pode dar um norte muito grande para quem quer escolher uma carreira. Hoje em dia, no Brasil, a gente escolhe a carreira muito jovem e, às vezes, a cabeça da gente fica, né? Muito maluca, assim, com tantas opções. Sim, e hoje em dia, né? As pessoas, a gente vê muita gente criando a própria área de atuação, criando um nicho de mercado para atuar, né? Então, essa diversidade aí, ela tem sido bem intensa, né? Quando você fala das pessoas criarem, né? As oportunidades e a Maria Fernanda falou também aí um pouquinho, isso é muito importante para quem está se preparando para uma trajetória profissional, para quem já está também. Porque a gente falou que é um contexto de mudança, né? E alguém falou aí, olha, quando a gente voltar à normalidade ou à anormalidade, né? A gente não sabe como vai ser, mas tem alguns estudos, tem um estudo, a gente falou do LinkedIn, tem um estudo do LinkedIn de 2018, 2019, uma pesquisa mundial que eles fizeram e eles apontavam 10 competências mais recorrentes nos profissionais do futuro, olhando para os próximos anos. E a pandemia ainda não tinha acontecido e eles apontavam algumas. Vou citar vou citar para vocês aqui, criatividade como uma grande competência, a capacidade de colaborar em grupo, a capacidade de ser transparente e de praticar a transparência, de trabalhar em comunidade, de compartilhar informação, assim como vocês estão praticando aqui nesse projeto, muito bacana. A capacidade de manter o foco, o mindfulness, a questão da atenção plena naquilo que é importante, a atenção real, porque hoje a gente fica muito disperso quando a gente fala assim, olha, vamos procurar um curso, aí passa mil cursos e a gente não sabe focar naquilo que realmente é importante, a inteligência emocional, a capacidade e a ousadia para experimentar coisas novas, a empatia com as pessoas e aí entra o aspecto humano e o que eu admiro muito que é o espírito empreendedor, aquela capacidade que é um conjunto de comportamento, de atitudes que potencializam a atuação da pessoa em qualquer profissão que ela escolha, em qualquer campo que ele atue. Eu, por exemplo, estudo o empreendedorismo dentro das empresas e pratico o empreendedorismo também na minha carreira enquanto servidor público. Então, muitas vezes a gente acha, ah, mas eu vou fazer um concurso público, eu vou ser servidor público. O serviço público também está mudando, também está buscando pessoas novas, cabeças novas. Então, é importante a gente se preparar para aquilo que o contexto está pedindo, tá? Importante deixar essa mensagem para vocês. Então, pensa assim, o que o contexto está pedindo? Que tipo de competência? Eu tenho essa competência? Em que nível que eu tenho essa competência? E aí, a gente começa a saber também e aprumar o norte, né? Para desenvolver aquilo que é a prioridade, aquilo que gera impacto e que eu preciso ter mais desenvolvido também para ter sucesso. E complementando aí essas características que você falou da pesquisa, né? Tem a questão do planejamento e que conversa muito com a questão do foco também. Inclusive, eu tenho até uma dica de leitura, é o livro Foco, do Daniel Goleman. Ele fala muito sobre isso e traz algumas estratégias para a gente conseguir manter a mente um pouco mais serena para realmente conseguir executar as atividades. E aí, o planejamento, o plano de carreira, enfim, para qualquer atividade que a gente for realizar, a gente precisa de um certo planejamento para também não se perder, não se deixar levar por muitas opções, porque o mundo, hoje em dia, ele nos apresenta muitas opções. E a gente, frente a muita coisa a fazer, às vezes, a gente se paralisa, né? Porque, de fato, assim, às vezes até vejo alguns alunos meus chegando na porta da formatura e falando assim, nossa, eu não sei ainda o que eu quero fazer, porque tem tantas possibilidades que até agora eu não sei o que fazer. Então, de fato, não é só para a escolha de uma carreira, para a entrada na faculdade, até para sair da faculdade a gente precisa ter foco e saber o que fazer. Porque quando a gente, quando sair da faculdade, querendo ou não, a gente precisa ter um plano, né? Como você está falando aí. Para ter esse plano, consequentemente, a gente tem que ter foco. Não tem jeito. Esse negócio da formatura que você falou é super importante, porque eu vejo, assim, exatamente, tem muita gente que está na porta da formatura e não sabe que carreira que é ainda. Mas teve um professor meu que falou um tempo atrás que se a gente pensar, a gente tem todo o tempo do mundo. A gente não precisa escolher uma profissão que vai ficar para o resto da vida. Porque para o resto da vida é muito tempo. E tem muita gente que já tem uma carreira formada que decide, assim, mudar de carreira ou descobre que tem outro sonho. E quais dicas que vocês podem dar? Olha, você falando sobre isso, é interessante que a minha carreira, né, o jornalismo é uma profissão que ela é extremamente... Ah, é até difícil achar uma palavra, mas eu acabo fazendo uma analogia muito grande com aquele negócio que as pessoas falam assim, ah, parece vida de médico, porque não tem tempo para nada. E, de fato, o jornalismo é assim, porque as coisas não têm hora para acontecer. Trabalhei na InterTV há uma longa época aí da minha vida e era uma época que, de fato, eu não tinha muito planejamento da minha vida, né? Eu tinha que estar na TV às seis horas da manhã. Sete horas da manhã eu tinha que estar no estúdio maquiada, pronta para poder começar a apresentar o jornal. Então, era um momento, assim, não tinha muita hora para sair. Enfim, os horários eram bem malucos, final de semana nem sempre a gente podia fazer um planejamento de nada. E aí, quando eu comecei a pensar que eu iria me casar, futuramente eu pretendia ter filhos, eu vi que eu tinha que mudar um pouco o meu trabalho, né? Eu sou apaixonada pelo jornalismo. Eu acho que o jornalismo está na minha veia, não é uma coisa que eu vou conseguir me desvencilhar completamente se um dia com as minhas decisões, mas eu vi que aquilo ali, aquela forma de atuação estava incompatível com a vida que eu gostaria de levar. Então, eu fui trabalhando de forma que eu preciso encontrar um lugar que me dê pelo menos uma rotina, porque, né, eu precisava tentar construir minha vida pessoal. Então, eu precisava dessa rotina. Eu saí de lá e aí eu fui ser coordenadora de marketing numa rede de escolas, né, numa fundação aqui, aliás. Depois passei pela coordenação de marketing no Montes Claros Shopping, enfim. Até que eu decidi, junto com o meu marido, que eu continuaria só com a minha, com uma segunda paixão minha, que é o meio acadêmico, né, ser professora, para que eu pudesse começar a pensar nessa situação de ser mãe e etc. E aí, eu só estou introduzindo essa parte para poder falar, né, sobre isso. Até que a Tainá falou, né, de que a gente não precisa ter uma carreira a vida toda. E eu acho também que não precisa e que também todos os conhecimentos que a gente tem, eles só vêm agregar para coisas que a gente pode fazer no futuro. E aí, de quando eu engravidei, aliás, um pouco antes de engravidar, até agora, da minha filha com oito meses, eu venho estudando vários outros assuntos, fazendo vários outros cursos, estou fazendo vários cursos de formação, de especialização, porque a minha intenção é, de fato, migrar para uma carreira de consultoria com o objetivo de tentar fazer com que minha rotina seja mais flexível, porque hoje eu entendo que eu quero estar mais em casa. A gente fala muito, né, do empoderamento feminino, da mulher estar sempre fora de casa, trabalhar, etc. E eu acho isso extremamente genuíno, mas eu acho que nós, mulheres, a gente tem que ter o direito também de escolher, às vezes, ficar um pouco mais em casa. E isso não vai enfraquecer o movimento feminino, nada disso. Mas eu acho que a gente precisa ter escolhas e a nossa vida, ela muda o tempo todo. Há cinco anos atrás, eu queria trabalhar de manhã à tarde à noite. Hoje, eu já quero trabalhar menos tempo e ficar mais com a minha filha, com o meu marido também. Então, eu acho que a vida muda muito e a gente não pode ficar preso a uma faculdade só porque, ah, eu passei quatro anos num banco de faculdade, então, assim, é isso o resto da vida? Não, gente, não é isso o resto da vida. Esse conhecimento vai te ajudar a chegar em algum lugar, mesmo que não seja aquela atividade profissional propriamente dita. Então, eu concordo com o seu professor, a vida é muito longa para a gente pensar. Sei que você tem que tomar daqui dois anos aí uma decisão muito profunda de que faculdade escolher e eu acho que todo mundo tem que fazer faculdade, sim, porque é um momento de crescimento pessoal, profissional, tudo, mas também não pode ser visto como algo engessado. E essa pandemia, ela tem sido, para mim, Maria Fernanda, pessoalmente, profissionalmente falando, um divisor de águas porque aqui tem sido o momento que eu tenho mais me preparado para seguir um outro sonho, para seguir uma carreira mais de consultoria mesmo, para poder conciliar, na verdade, esses dois sonhos, o profissional e o pessoal também. E querendo ou não, a diversidade de experiências que você teve na construção da sua carreira e na sua vida pessoal te auxiliou na tomada de decisão e te auxilia também a ser, né, e constrói quem você é hoje, né, Maria Fernanda? Então, assim, o conjunto de experiências e quanto mais diferentes elas forem, elas trazem uma, o Rafael havia falado anteriormente, a criatividade, a capacidade de inovação, de se renovar também como pessoa, como profissional, concordo com o que você falou e a fluidez também, né, com a vida. E eu acho também, Giovana, assim, que às vezes a gente pensa em idade, né, eu tenho uma amiga que ela fez biomedicina, sempre sonhando em fazer medicina, se formou muito jovem, com 21 para 22 anos, trabalhou um tempo, chegou a ser gerente de um grande laboratório, de repente largou tudo, chutou o balde e foi fazer medicina. formou em medicina com 31 anos e aí agora todo mundo ainda vira para ela e fala assim, olha, você não vai correr para poder fazer uma residência porque você já está ficando velha e etc. E ela, gente, eu não estou nem um pouco preocupada porque a vida é muito longa, sabe, assim, e eu concordo com ela, assim, hoje eu tenho 34 e a minha carreira como jornalista, como assessora de comunicação, ela tem, eu tenho, na verdade, no meu currículo, excelentes experiências, experiências muito boas, não só isso, tenho também muitas referências que podem ser dadas de qualidade do meu trabalho, né, e mesmo assim, eu estou fazendo a opção de ir para uma outra coisa que, assim, um campo novo, é claro que eu estou, assim, com medo do que vai ser, mas, enfim, a gente precisa pensar, né, nos nossos sonhos, assim, eu acho que não adianta a gente trabalhar com uma coisa, mesmo que a gente seja extremamente bem remunerado, se a gente não é feliz com aquilo. Nós jovens, a gente tem essa sensação de ansiedade, né, de que a gente está se preparando para a vida, que a vida está prestes a acontecer, mas, assim, a vida é agora, né, amanhã eu posso tomar uma decisão que, enfim, pode, enfim, tudo muda o tempo todo, e a carreira, né, como a gente falou, ela é construída passo a passo, dia após dia, e requer muita capacidade de adaptação da gente, né. E a única coisa que a gente controla é o hoje. Ontem já era, amanhã não dá para saber, então é hoje, né, tem que viver o hoje, escolher a profissão hoje. Ok, se for errado, amanhã resolve, e é assim. E mais um ponto que eu acho que é fundamental, dois aspectos que vocês colocaram muito bem, a questão do tempo, né, é uma grande transformação hoje da sociedade, que a gente está vivendo, e parece que acelerou agora na pandemia, ou evidenciou mais, é porque o tempo é uma condição que a gente não domina, né, não tem, não há muito domínio do tempo. A pandemia veio aí e nos colocou contra o tempo, né, ou contra o modelo de tempo que nós tínhamos antes. Até nos flexibilizou um pouco o tempo, mas não foi porque a gente quis, foi imposição, é assim, natural. Mas um ponto é o seguinte, que eu vejo que o jovem tem que focar e buscar um propósito. Então, eu defini um propósito de vida, eu me conheço, eu estabeleço um propósito para a minha vida, para a trajetória da minha vida, aquilo que eu sou, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que me dá prazer, aquilo que me representa no mundo. E aí, tudo que a gente faz no entorno da carreira, as mudanças que a gente faz também na carreira, de alguma forma, elas vão estar conectadas com esse propósito. E eu acho que esse é o ponto bacana. E aí, quando a gente está alinhado com o propósito, essas mudanças também, essas guinadas de carreira, elas são gostosas, porque a gente não deixa de se conectar com aquilo que é prazeroso. E aí, o jovem de hoje, que está projetando uma vida, de fato, mais longa, a gente está vendo aí a mudança social, o tempo de vida muito maior, os nossos senhores e senhoras da melhor idade, cada vez mais ativos e produtivos. Então, a gente tem que pensar, de fato, nesse sentido. Estabelecer um propósito e guiados por esse propósito, fazer várias escolhas, de fato, na vida profissional, experimentar muita coisa, experimentar empreender, eu recomendo, experimentar ter duas profissões simultâneas, quem sabe, uma mais de hobby e a outra mais de sustento, talvez, porque a gente também tem que falar nesse aspecto da sustentação financeira, da sustentabilidade financeira. Mas o importante é buscar estar sempre conectado com aquilo que a gente gosta. Eu acho que aí é um segredo para a prosperidade mesmo. De fato, é isso. Eu acho que a gente tem que ter propósito. E aí, tendo esse propósito, né, Rafael, as outras coisas a gente vai pensando, vai flexibilizando, enfim, é um caminho mesmo, ter propósito. Eu fiquei pensando, eu sou muito privilegiada por ter dentro de casa o acesso, por exemplo, um notebook, um celular, uma internet funcionando. Eu quero saber de vocês, assim, dentro desse cenário de isolamento social e de tudo que a gente pode fazer para a nossa carreira e para o nosso currículo, o home office e essas grandes tendências são possíveis de se tornarem mais acessíveis democráticos? Olha, eu acredito que sim. A gente, esse projeto é de um instituto federal. Quando eu olho para o instituto, eu sou natural lá de Januária, né, lá no extremo norte de Minas. E sou ex-aluno do instituto. Lá em Januária, eu fiz curso técnico, depois fiz a graduação. Aí, de lá, eu fiz minhas andanças profissionais também. E depois, voltei para a instituição para ser professor. E confesso a vocês que demorei um pouco a começar a minha carreira acadêmica até, porque na minha cidade não tinham muitas opções. E o instituto chegou lá e colocou a opção que eu queria. Eu queria sempre fazer a administração. As opções que me vieram foi um curso na Federal Rural do Rio de Janeiro, que eu não tinha condições de pagar e de me custear. Um curso no Espírito Santo, que eu também não tinha condição de me custear e nem a minha família também, no momento que a gente vivia. E aí, eu aguardava esperançoso uma oportunidade. O instituto me trouxe essa oportunidade. E esse instituto continua oportunizando também. Eu trabalhei em Almenara, lá no Alto de Aquitinhonha. Trabalhei em Arinos, no Vale do Urucuia. Sou aqui do Norte de Minas, do Vale do São Francisco. E a gente vê como que essa grande região nossa, ela é carente de oportunidades e de acesso. No campus Arinos, nós temos alunos que são oriundos de assentamentos rurais. Em Almenara, da zona rural, nós temos cursos de inclusão, curso técnico de inclusão. Então o instituto é um desses atores sociais que tem ajudado a transformar essa realidade e possibilitado esse acesso. Também temos um serviço de EAD muito forte. A Educação à Distância no Instituto, ela alcança mais de 150 municípios nessa região. E uma abundância de cursos e de oportunidades de capacitação muito grande. Agora, nada acontece se a gente não se mover em direção a essas oportunidades. Elas vêm até pertinho da gente, eu acredito. Mas a gente é que tem que esticar a mão, pegar. Então, tem muita coisa acontecendo. É possível acessar. É claro que cada um tem uma realidade. A gente tem que acreditar que ela pode ser transformada. É olhar para próximo da gente, olhar um pouquinho além e começar de forma criativa também encontrar meios. A gente tem visto aí nessa pandemia, volta e meia notícias de pessoas que estão lá no agreste nordestino e que o pai tem que fazer uma cabaninha coberta com lona embaixo da mangueira porque é lá que tem um sinal de celular para a internet para o filho continuar estudando. Então, é possível, mas a gente tem que ter vontade, tem que ter um instinto de buscar melhorar sempre, de buscar se desenvolver também permanentemente. Eu acredito sim e sou prova disso também dentro da minha trajetória aí porque colhi oportunidades num cenário também que não me era muito favorável. Eu passo essa mensagem aí para quem está com dificuldade, para quem está pensando em desistir. Olha, pense direitinho, procure um apoio, veja quem consegue dar um empurrãozinho, te puxar um pouquinho mais para cima ali a motivação, o estado emocional também para você renovar a esperança e se manter firme na direção dos seus objetivos. Eu também, Rafael, também tive uma história parecida com a sua. Não poder, né, de não ter o curso na minha cidade, mas eu também tive que contar com alguma ajuda para poder conseguir me formar. Na época, eu queria fazer jornalismo, eu também não tinha condição de ir para Belo Horizonte, que é até minha cidade natal, mas meus pais não tinham condição de me manter lá e aí a oportunidade que eu encontrei foi através do ProUni. Então, eu fiz uma faculdade particular, que também não teria condição de fazer e fiz essa faculdade através do ProUni. Durante a faculdade, eu estudava à noite, ralava até, fazia todos os estágios que eu podia fazer para poder conseguir que eu fazia estágios remunerados, mas também para poder conseguir uma rede ali de contatos para que quando eu formasse de fato, eu conseguisse uma inserção mais rápida no mercado de trabalho. E eu concordo com você, nem sempre, a oportunidade às vezes passa perto, mas a gente tem que, agarrar com força, pedir alguma ajuda, procurar. De fato, não é todo mundo que tem esse privilégio de ter as coisas ao alcance com tanta facilidade. Falando sobre os cursos que o Rafael mencionou, o Instituto recentemente abriu vagas de um curso de inglês preparatório para o teste de proficiência em inglês e eu, inclusive, me matriculei. Eu já faço o curso de inglês em outras plataformas, mas aproveitei essa que é específica para o teste para me aprofundar. E falando aí sobre os cursos, principalmente o inglês, hoje em dia ele nem é tido tanto como diferencial. Ele é um requisito básico para a gente disputar uma vaga a depender da empresa e do nível do cargo que a gente pleitear. Com certeza, inclusive, agora em Montes Claros tem várias multinacionais. A Novo Norte, a própria Valer que foi comprada pela MSD, que é o maior grupo farmacêutico do mundo. Lá na Valer, por exemplo, que é onde meu marido trabalha, eu vejo ele contando que várias pessoas são contratadas, às vezes, não necessariamente com a formação adequada, a graduação adequada, mas pelo fato de falar o inglês fluentemente, acaba sendo contratado. Então, você percebe que, de fato, o inglês é muito necessário. A gestão do tempo é muito importante, principalmente nessa situação que a gente tem que estar em casa, ter que administrar o tempo com outras atividades. A Maria Fernanda como mãe, o Rafael também, filhos em casa. Então, para vocês, como funciona isso? Como vocês se organizam para, de fato, conseguir manter uma rotina de estudo, de aperfeiçoamento, de foco na carreira? Não é simples você dizer assim, a gente falou, muitas vezes, o trabalho remoto é bonito, ele é legal, a gente fala que é legal, mas aquela história, quem está dentro das quatro paredes é que sabe o que está passando. No meu caso, eu estou na direção de uma área muito complexa, que é a área de pessoal, e que requer, de fato, muita concentração em vários momentos, muitas reuniões, muitas conversas. Então, nesse período agora, para conciliar, assim, nunca participei de tanta reunião na vida. Eu digo que eu não trabalho, eu faço reunião. E até brinco aqui em casa também. Gente, olha, eu vou botar na porta aqui reunião permanente no escritório para que a gente já internalie. passou dessa porta, está em reunião. E aí tem a questão dos filhos, também, quando a gente tem família em casa, lidar com o tempo das crianças, porque você está dentro de casa e as crianças, elas não entendem que você está trabalhando. Você tem uma dedicação e tem algum compromisso de horas. Meu filho fica o tempo todo me perguntando, mas espera aí, como é que é o seu contrato de trabalho? Você trabalha quantas horas? Mas já passou as oito horas? Que horas que você começou a trabalhar hoje? Ele tem sete anos e ele já começa a pegar um pouco, talvez até mais próximo agora do dia a dia do papai, no trabalho. Ele já está ali formando uma mentalidade diferente da que eu tinha sobre o trabalho do meu pai. Olha como que essa pandemia e esse contexto vai transformar as próximas gerações. E faço um mestrado pelo meio do caminho, me aventuro fazendo outros cursos, excelentes cursos, como eu disse, estão aí gratuitos. Eu acabo sendo tentado a entrar em algum outro curso desse quando a gente é convidado. Para conversar com vocês aqui nesse projeto, vocês viram aí como é que a gente vai tentando encaixar o momento na agenda. Mas eu penso assim, todo dia eu estou satisfeito com aquele esforço que eu fiz, com aquele tempo que eu dediquei. Muitas vezes é um tempo a mais de trabalho. Às vezes o tempo é mais flexível, a gente quebra a rotina para poder dar atenção ao filho, a uma questão pessoal também, para criar equilíbrio. Eu vejo que a questão do tempo hoje, de fato, é mais do que equilibrar as horas, é equilibrar as experiências com o tempo. de repente você passa 12 horas em atividade, 14 horas em atividade. Mas é importante que essas atividades lhes sejam prazerosas. E aí o fato não ver o tempo passar e o resultado compensa esse esforço. Com essa mistura de trabalho, casa, família, vida pessoal, eu estou tentando reunir e estar muito próximo daquilo que dá prazer para a gente continuar se renovando todo dia ali no desafio que não para. Maria Fernanda tem certamente aí também um contexto bem peculiar pra contar pra vocês. Eu acho que eu estou até numa situação igual o Rafael mesmo falou, muito peculiar, porque parece que quando a gente é mãe a cabeça da gente piora significativamente. Esquecer os compromissos é que vira a rotina na realidade. Sou mãe de primeira viagem, não tenho outros filhos, então a Alice, de fato, ela me consome bastante. Então a minha saída pra poder tentar organizar o meu tempo, tentar cumprir os compromissos compromissos e principalmente não procrastinar. As pessoas têm falado muito sobre isso e eu tenho entendido cada vez mais durante essa pandemia e com o filho pequeno o que é isso? O meu segredo, vamos dizer assim, que nem é segredo, mas enfim, é usar um planner mesmo. É assim que eu organizo o meu tempo. Um dia antes ou até na semana mesmo quando eu tenho compromissos fixos, eu já anoto tudo que eu tenho pra fazer e aquele planner anda comigo o tempo inteiro, pra cima e pra baixo, pra eu estar ali sempre cronometrando os meus compromissos pra tentar não chegar atrasada, pra tentar não entrar na reunião atrasada. Eu faço dessa forma, eu tenho enxergado, pelo menos pra mim, tem funcionado muito bem. Inclusive, quando começou a quarentena eu comecei a fazer cursos e buscar materiais na internet, eu encontrei um curso da Fundação Estudar, gratuito inclusive, eu comecei por ele, era um curso de produtividade, então nesse curso eu aprendi basicamente antes de querer saber um assunto, como me organizar pra aprender aquilo e conseguir, enfim, administrar vários cursos, enfim, eu fiz curso de marketing digital, fiz curso de filosofia lean, uma série de coisas, né, que é interessante pra minha carreira como engenheira e também pra minha vida pessoal, porque querendo ou não a gente acaba levando um pouco desses hábitos, né, dessa cultura de organização pra outras atividades do dia a dia. Inclusive, a Fundação Estudar, ela oferece muitos conteúdos gratuitos na plataforma, é uma dica aí bem interessante, né, pra quem estiver nos ouvindo e nunca ouviu falar, é uma fundação com várias ideias legais, fala sobre empreendedorismo, sobre carreira também, enfim, tem muita coisa bacana. Complementando com algumas dicas, na questão do ensino médio, a Tainá até pode falar um pouquinho sobre isso, de se preparar pro Enem, se preparar pro vestibular, eu lembro que quando eu tava me preparando pro vestibular, eu estudei em casa sozinha, eu não fiz cursinho, eu usava muito a plataforma Can Academy, que lá tem vários cursos de matemática, de biologia, enfim, de várias coisas, de vários assuntos, e que são muito bons, né, como preparatório, tem um plano de estudo todo completinho, pra poder ajudar na questão do vestibular, mesmo. Eu uso muito a plataforma do Can Academy, porque acaba que, assim, não só como matéria do ensino médio, tem também algumas de economia, e eu adoro, assim, gosto muito de estudar economia, e como a gente não tava tendo aula, eu tava aproveitando pra ver o que eu podia estudar. No YouTube também, tem alguns canais que eu vejo e assisto, inclusive alguns em espanhol e alguns em inglês, que são, assim, pra ver se eu consigo exercitar também outras línguas. E a gente vai aprendendo, à medida que vai tendo contato com outras línguas, novas matérias, e estudando também, porque a gente não pode parar. Agora as aulas estão voltando e a gente vai se preparando de novo pra volta às aulas, mas parar acaba que é muito pior do que encontrar um ritmo. E a gente pode encontrar um ritmo próprio e acordar. A volta às aulas, a distância, que o Instituto vai promover agora em setembro. E também tem a plataforma Cultive, que eu descobri recentemente, é um projeto brasileiro, produz conteúdo educacional, e tem sobre diversas áreas. Tem curso de inglês e é totalmente gratuito. Aí eu queria perguntar pro Rafael e pra Maria Fernanda se eles têm alguma dica de site, de plataforma, de alguma fonte aí que eles se utilizam pra se aprimorar, pra ficar por dentro aí desse mundo da carreira profissional. Como eu disse, eu uso o LinkedIn, porque no LinkedIn eu consigo criar um filtro de assuntos que me interessam. Então você começa a seguir alguns perfis e aí acaba que a própria plataforma vai me dando um filtro diário de conteúdo. E também estou muito em redes e grupos de relacionamento no WhatsApp e também no Telegram. Então, ao longo da carreira, a gente vai construindo uma rede de contato e vai buscando oportunidades de renovar. Eu fiz um curso recentemente de gestão de gente e liderança do Vicente Falcone, que é um dos papas da consultoria empresarial no país. E desse curso gratuito foi construída uma rede de contatos assim, frástica, altíssimo nível de pessoas em grandes organizações, de organizações internacionais. E aí essa rede continua ativa e a gente vai o tempo todo ali fazendo a manutenção, criando alguma ponte para um contato com uma pessoa e outra. Não tem um grupo de redes específicas. Eu estou conectado até para resumir um pouco. Hoje eu participo de duas redes, que é o Instagram e o LinkedIn. E meu Instagram também tem alguns filtros para me trazer um conteúdo mais profissional, mais de carreira também, coisas que agregam de fato à minha carreira. Então, eu gostaria de pedir as considerações finais do Rafael e da Maria Fernanda. Quais os conselhos que vocês dão aos nossos ouvintes que estão pensando na carreira profissional, que estão ansiosos para ingressarem no mercado de trabalho? O que vocês têm para falar aí para o pessoal? Bom, eu queria agradecer o convite para esse bate-papo que foi bem legal. E as minhas considerações finais é que para quem está se preparando para a carreira de trabalho, eu acho que é preciso paciência, calma para poder se planejar, para poder de fato se preparar, mas ao mesmo tempo entender que a gente nunca está pronto para nada. Então, a gente tem que uma hora ou outra começar. Então, o importante é, na verdade, conseguir, tentar, pelo menos, desenxergar alguma oportunidade e agarrar todas as forças possíveis. na linha da Maria Fernanda, agradeço também a vocês, parabéns pelo projeto, fantástica a iniciativa de vocês com a nossa coordenação de comunicação e dizer para quem nos ouve que é preciso manter sempre o foco nos propósitos, encontre um norte, encontre um propósito, encontre um mentor, uma mentora, alguém que já trilhou um caminho que você admira e que pode te ajudar. Então, é dizer que nós estamos num mundo em transformação e que a criatividade deve estar presente o tempo todo e torço para que vocês todos tenham bastante sucesso nas suas escolhas profissionais. Tudo é questão de escolha, que façamos as escolhas corretas e sejamos felizes e quando fizermos as escolhas erradas que tiremos as melhores lições para aí sim fazer novas escolhas corretas. Obrigado, gente, um abraço. Maria Fernanda e Rafael, muito obrigada, gostei muito da participação sua. Eu peço desculpa porque eu converso muito naturalmente, né? Então, ainda mais quando é um assunto que é legal, então a gente acaba falando muito. Mas acho que ficou bem legal, gostei bastante. Tomara que fique legal mesmo. Foi bom estar com você, tá? Um abraço. Até mais, gente. Tchau, tchau. Bom, agora vamos à participação dos nossos ouvintes. A gente teve contribuições muito bacanas dos alunos e das pessoas, o que eles estão fazendo nessa quarentena para aprimorar seus conhecimentos e o desenvolvimento na carreira profissional. Oi, meu nome é Cecília Paiva, eu tenho 18 anos, eu formei ano passado, final de 2019, no ensino médio e fui aprovada para o segundo semestre de 2020, Medicina na Unimonts. Só que com os problemas da pandemia, acabou que o meu ingresso na faculdade vai ser adiado para o início de 2021 e nesse meio tempo eu confesso que eu fiquei um pouco perdida, sem saber o que fazer nesse ósseo. Foi então que eu descobri três plataformas de cursos online na internet que tem me ajudado muito a lidar com esse tempo. O primeiro é a plataforma do Unasus que tem cursos na área da saúde gratuitos de várias universidades brasileiras com certificado também garantido. O segundo é a plataforma da Cultive escrita com K e tem vários cursos de idioma também gratuitos e também com certificado no qual eu estou fazendo curso de espanhol. Comecei meu estudo no espanhol e já estou quase chegando no nível avançado. A terceira é o Curseira que tem cursos com certificados pagos. Porém, depois de pesquisar bastante, eu descobri como solicitar um auxílio financeiro, mandei uma redação para eles, fui aprovada e agora também estou fazendo um curso de anatomia na Universidade de Michigan. Então, assim, apesar de todos os problemas que a gente tem enfrentado, a internet é uma plataforma que a gente tem em nossas mãos e que tem me auxiliado muito não só no desenvolvimento profissional, mas também pessoal por meio desses cursos. Muito bacana a iniciativa da Cecília, né? Ela está fazendo vários cursos, aproveitando bastante a quarentena. Inclusive, essa plataforma da Cultive eu mencionei, né? Durante o programa. Realmente é uma plataforma muito boa e vale muito a pena conferir. É, e assim, é muito legal a iniciativa dela e de todas as pessoas que também estão aproveitando o momento para estudar e conhecendo bastante plataformas. Meu nome é Emily Prats, eu sou acadêmica do curso de Engenharia Química do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campos Montes Claros. E durante a pandemia, eu busquei me especializar na área de qualidade, que é a área que eu pretendo seguir após a graduação. E para quem tem interesse nessa área, eu indicaria o Grupo Voito. Eles possuem também alguns cursos gratuitos e também eu busquei me especializar na área de astronomia, porque é uma área que me agrada. E a Universidade de São Paulo tem alguns cursos sobre astronomia que são muito interessantes e também possuem certificado. Muito bacana o curso que a Emily está fazendo. inclusive o Grupo Voito é um grupo excelente e essa questão aí da qualidade, da gestão de processos e qualidade nas empresas é muito interessante. Eu já fiz cursos nesse sentido, inclusive na plataforma do Grupo Voito e fica aí a dica para os estudantes de engenharia ou engenheiros ou interessados que se interessem pela área de qualidade. São cursos realmente muito bons. Já na área de astronomia, realmente um interesse bem peculiar. Acho bem interessante, acho bem bacana as pessoas estarem aproveitando esse momento para explorar áreas diferentes, né, Tainá? É, e além de áreas diferentes também se aprofundar no que já tem conhecimento e seguir pela própria área. Então é isso, gente. Chegamos ao final do nosso sexto episódio. Eu conto com a participação de vocês pelo e-mail norteandopodcast arroba gmail.com e tem também o nosso Instagram, né, Tainá? É, sigam lá arroba norteando.ifmg a gente posta stories e feed lá direto. É isso aí, tchau!